Em uma cidade, um prefeito cometeu um ato tão doentio e tão perverso que levou a população a uma onda de insanidade e violência. Mas você deve estar se perguntando, o que este prefeito fez? Aumentou o imposto dos combustíveis? Não! Aumentou o preço dos alimentos? Não! O que este prefeito fez foi que ele aboliu a cerveja. Entretenimento... E agora, a única coisa que resta é... O CAUSE, EU BASUERA! 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 assim pra querer agredir, ah tu vai levar uma no troco aqui, pra pensar no que aí, nossa, epa é, mas não tenho chave, ah tinha, ah é, ah não tô nem aí, quis roubar, quis pegar mesmo rapá, tá pensando o que, os líderes aqui vocês brincam, brincaram por engano com ela e perderam antes de perder ela, eu não sei porque que eu tô achando graça assim logo no começo, eu não tive muita ação ainda, destruidor de cofre, o que que é isso, uma bomba, ah não, ferramenta de, ah não, não tenho nada aqui pra você, tá, ah não tenho uma missão, ainda tenho missão pra concluir, que missão, ah, numa favela, isso aqui, que não tem muito caso de favela, bem, uma favela com câmera de segurança aqui, depende, eu se for no Rio de Janeiro, e com lança-chamas também, aí já é sofisticação, e aí? Ah é, cara, foi a bofadinha, eu não sei porque que eu tô rindo disso, mas, não sei, eu não sei, caramba, tá muito estranho, ah, caramba, não sei, o que que tá acontecendo comigo? Eu tava numa vibe muito, tu tensa, eu, até agora pouco, eu acho que eu tava mesmo precisando de alguma coisa pra me dar risada. É, tu tá olhando o quê? É, desde quando tem ovo de preto numa favela Me explica essa ciência Droga Ai, peço uma hora pra esse... Não vai não! Tá pensando o quê? FUD FUD RANGO Tá, o que é isso daqui? Parece que o mínimo é pior É, mas é melhor do que nada, né? Pelo menos nessa situação E o que esse botãozinho faz? Nada Ler o e-mail Isso seria útil Adore-se Dinheiro, a raiz de tudo mal Depende Não é o dinheiro que é mal São as pessoas É verdade Como vai a mofadinha? Não é o dinheiro que é mal Se você está fora da nossa sugerição Não vamos cuidar disso Nada de brigas Apesar de que esteja protegido Sua propriedade Neste caso Neste caso Nós protegemos você Quatro Nada de invasões Exceto Invadir a pista de dança Nada de roubos Nada de adulterações A polícia de todos É a morte Tá bom É policial ou miliciano Aquilo ali Pra andar no meio da favela Podemos falar? Qual o momento Você mistura as etapas? Eu não sei Eu não tenho dinheiro Cara Me dão Qualquer compensação Eu quero te ferrar Ai, congelante Tá Não, vamos Eu também começo o barraco Não é problema Não, não Vocês podem ficar aí Fazendo o que vocês Tenham aí na telha Olha a treta ali em cima A treta Os caras estão destruindo a casa O maluco Ali o maluco Destruíram a parede do cara O cara simplesmente Foi lá E voltou pro sofá Pra ver televisão Ai, que Que droga O que você está olhando? Ai, é o cara O que é? Você não vai ajudar Você me explica demais Não, não estou interessado não Ai, caramba Eu não vi nada Eu só estou de passagem O policial Não, policial Eu não estou fazendo nada Eu só estou Não tenho nenhuma utilidade Pra isso Qual é? Eu só estava de passagem Eu precisava bater Foda-se Ai Hum Tá Vamos voltar O que eu tenho mais Aqui A seleção É bem Senhor de escravos Zumbi Bombeiro Lobisomem É, não está com tanta cara De lobisomem não Um robô Mafioso Tinha uma filosa de gangsta Ladrão Hacker Pega ladrão Pega ladrão O cara Que inocente O cara roubou o meu dinheiro Roubou o dinheiro Que eu peguei Justo Do ver com essa não Você não vai se importar Né, cara E Ah, tá Vou Ele já era, né Combinação do cofre Mas que cofre Ah, tá Aquele ali É, tá olhando o que Vai Vai Aqui só na faquinha Memo Que burro Sinceramente Eu não sei Eu estava achando Que daria pra pegar Carro aqui Também Eu não sei Só Acho que só Quando entrar na cidade E Tudo bem Uma coisa que eu acabei Achando interessante Aqui De você poder Colocar aqui Alguma coisa Do sistema de ar Que usa a seringa Vamos ver Se eu colocar isso O que acontece Ali Ah, vocês fogem Não é Porque eu tenho Uma missão aqui Pra botar os três Pra mamar Ah, acho que eu usei a opção Errada Na verdade Apagar os três Vem Ah, eu tenho uma espada Sério Nugget Mais uma seringa Não, peraí O que que eu Não, peraí Não, peraí Não, isso aqui não Eu falo aqui Seria piadinhas sujas Depende do Sim Ah, tá Eu já tô Ah, rude o caramba Vai Tem Tem um gangster Ali que eu preciso Pra apagar o cara E What Eu acredito Que todo mundo Reage ao soco Na parede Esperaí Vamos Ver O que que se tem É, só tem um cara Ali dentro Esse aí vai ser fácil De Botar Pra apagar É só isso A favorita Dos cosplayers E nerds Cacetete Mudando a pose Esmagando o crânio Das pessoas Não sei Mas A forma Sei lá Não sei como dizer Mas Eu não Não sei bem Mas de uma forma Tão honesta E direta Que tivesse Até engraçado Isso Isso Tagarelice Fantasma Para que você vai ligar Espere que Para sua mãe Ela sente muito Sua falta Funciona em todas as criaturas Supernaturais Não apenas Dos fantasmas É Mas não tem nenhum Fantasma Por aqui Então Vamos ver O que que ele me dá Seu bebê Isso Obrigado Cinco segundos E o que que eu ganho Ah Nada Eu esperava ficar Loucaço Algo assim Você me enganou Você me enganou Cara Agora Tu vai pagar Viu O cara Explodiu Bloqueio Bloqueio Policial Onde Onde O que que O que que Vocês estão fazendo Tudo Você vai arrasar Vamos lá Experimentinho Todo mundo está fazendo Isso Tá Bônus De Que Será que Tem Sei lá Uma condição Nada Aqui Pra poder Sacanhar Peraí O que Oh Que Isso Pra Pra Que Agredir Pra Que Toda Essa Violência Caramba Só Tava Passando Tô Sabendo Vai É Não Liga Pra Mim Só Tô De Passagem Tá Mentira E Você Uma Carte Papelando Um Cofre Pra Que Isso Eu Sei lá Porra Não Me Digo Que Fazer Vem Cá Vai Que Tá Pensando Que 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 Vem Sacanir Vocês Podem Simplesmente Vim Me Encher O Saco Vão Se Danar Olha Cerveja Alivia Sodor De Será Depende A Questão É Que Só Que Elas Voltam Piores É De Fato É Muito Sem Sentido Assim Você Vê Uma Favela Com Que Tem Barzinho Caça Niques Barman É Tudo Bem Óbvio Que Vai Sei lá Tem Aquilo Ali Que Do Bem Só No Rio De Janeiro Que Eu Vou Encontrar Se Vai Até Na Favela Vai Ter Um Monte Coisa Doida Top Mais Isso Não 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 Ligue Para Mim Estou Só De Passagem Maleta Faz Você Parecer Um Bom Partido Para Que Eu Vou Querer Estrela Ninja Só Só E E Aí Tá Tudo De Boa Foda Se Tem Alguém Aí Você Não Vai Precisar Disso Mesmo Não Né Tudo Bem Deixa Só Pegar Isso Aqui De Volta E Mais Um Trocadinho Vocês Estão Pode Dizer Boa Noite Ah Não Explodiu Ele Junto Não Não Tem Nada Para Ver Nada Para Ver Nada Para Ver Nada Para Ver Só Para Ver O Caos Mesmo Isso Aqui Meio Que Sei Lá Para Ideia De Ser Um GTA Não Sei Espera O O Cara Me Roubou É Isso Desgraçado Nada Para Ver Não Tem Nada Para Ver Aqui Acabou Acabou Vai Todo Um Para Casa Tá Legal Vai almofadinha, não me diz o que fazer, o que que você tem aí, o seu, não é nada que me interesse. Eu queria aceitar o girador, não era ela, não é, ah, porra, acho que eu já sei o que vou fazer na próxima, se mandar drogar os caras. Ah, não, vamos tentar isso daqui, vai, deixa você acelerado, que é irônico, considerando que você está bem gordo, apesar de não estar nesse jogo, tá, mas, mas vamos ver o que que faz com esse cara aí, vamos, só de teste. Ah, só. Ah, diz adeus para a sua porta, tá bom, cara? Ah, o que que você disse? Oh, não pode me condenar disso não, eu não tive nada a ver com isso. Você que é maluco, tá pensando, você que é paranoico, sabia? Ali, gorila, vamos ver se eu soltar esse gorila. Não, vou soltar o gorila mesmo, vai. Ah, vamos ver se eu soltar o gorila, tem um gorila bravo ali dentro, matando os cientistas. Ah, tá falando que ele tá maluco? Ah, mas o que foi isso? Ah, como assim? Era só um gorila. É, o que é isso? Ah, tá, o gorila, esqueci. É, o que é isso? É, o que é isso aqui, não foi? Ah, vamos ver como você passa a despercebida. Se você se mova aí, ah, não é tão boba assim. Ah, é referência a Metal Gear, deixa eu ver, tem alguma coisa para... Ah, não, vamos, vamos só de cervejinha mesmo. E aí, pessoal, essa mão de sangue na minha camisa me faz parecer durão? Ah, não sei. Por que tá me perguntando? Não ocupa o nosso departamento, só uma leve desonestidade. Ah, é mesmo, cara? Ah, não tem nenhum ar-condicionado aqui para eu poder sabotar. Que coisa, né? Ah, não tem nenhum ar-condicionado aqui para eu poder sabotar. Mas, pelo menos, eu vou ter um pouco disso. Tá, vai lá. Nem sei por que eu fiz isso. Se era para ganhar, sei lá, mais alguma coisa, eu não sei, mas... Oh, peraí, o que? O que é isso? Ah, vai sacanhar com outro... Trovão... Com outro... Trovão no cu. Ah, vai, eu vou... Só quero destruir isso daqui. Vamos ver se o seu filho se colheu de medo. Ah, tá bom. Quero ver se eu consegui fazer aí. Não quero testemunha, não. O que é isso que ele está jogando? Armadilha paralisante? É, isso aqui não vai ajudar em nada se eu não tiver para comer. Sério, eu estou... Estou ficando ferrado. Machado? Espera. Não, isso aqui é explode, explode, explode. Explode, explode, explode. É isso aí. Repan, repan, repan. Não, você não viu nada. Cadê, 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 cadê. Ai, 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 ai. Tá pronto, pronto, viramos o machado. Que isso? Bem, por enquanto eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado por terem assistido, não se esqueçam de deixar um like. Que comentar e se inscrever no canal, ok? Eu vejo vocês na próxima. Fui!